Muito bem, estamos de volta com o primeiro esporte fantástico do ano para falar um pouquinho de tatuagem. Você tem tatuagem, menina? Ô, Luque, se perguntem isso assim, é um vivo, é um público, tem que responder? De repente, uma tatuagem pode aparecer, não sei. Não, não tem não, ainda não. Eu também nunca tive coragem, não. Mas eu estou falando de tatuagem para mostrar que cada vez mais os jogadores de futebol usam tatuagens para marcar na pele momentos importantes das suas vidas. É, isso é verdade. E os desenhos costumam ser de Akeni Higashi, a tatuadora dos famosos e dos jogadores. Tatuagem e futebol, uma combinação que dá certo. Os fãs, por exemplo, adoram acompanhar os novos desenhos dos ídolos, que servem até como fonte de inspiração. Por isso, o Esporte Fantástico veio hoje num estúdio de tatuagem, mas num estúdio especial, viu? A gente veio conversar com a Akeni, que é a tatuadora oficial, digamos assim, dos boleiros. Vários jogadores de futebol vêm aqui para tatuar com ela. Então, eu tenho uma relação muito legal com o Alexandre Pato, Valdívia, o Renato Augusto, a esposa dele, são muito legais também. A Akeni ganhou a confiança e a amizade dos jogadores. De quebra, também vieram alguns presentes. Mas o que ela mais gosta mesmo é de poder compartilhar um significado especial de cada tatuagem. Por exemplo, o Renato Augusto, ele fez o Cristo Redentor, primeiro porque ele é carioca, então ele quis fazer uma homenagem ao Rio de Janeiro. O Valdívia tem várias. A última que ele fez, logo após, no final do campeonato, antes do Palmeiras, o Palmeiras não foi rebaixado, né? Acompanhamos um dia de trabalho da Akeni e aproveitamos para saber algumas curiosidades. Agora, no caso do Pato, no caso do Valdívia, eles são tranquilos, assim, ou chega aqui e sente dor? Como é que eles lidam com a dor? Eles estão tranquilos? Não, eles lidam bem com a dor. O Alexandre Pato é super tranquilo, ele sempre tatua numa boa. O Valdívia já reclamou um pouco, só que ele tem umas tatuagens maiores. Tá bem, vai. A Akeni pega leve com um trabalho delicado e preciso. E pode apostar, tem sempre replay. A primeira tatuagem que o Alexandre Pato fez, bom, ele já tinha um anjo no braço, aí ele complementou esse anjo fazendo um fundo e ele fez a constelação de virgem, em meio às nuvens, assim, que ele, eu acho que ele é virginiano. A Akeni não é ligada em futebol e nem tem time do coração, mas no fim do ano passado, acabou torcendo, sim, pelo Palmeiras. Tava torcida por eles, né? Pra eles não serem embaixados. Até a eterna diva do basquete, Hortência, passou pelas mãos de Akeni. E quem pensa que a relação dela com o esporte termina aí, está enganado. Quando a Akeni não está no estúdio, ali, concentrada nas tatuagens, é fácil encontrar ela aqui, ó, o tatame. A gente veio ver de perto o trabalho que ela faz fora do estúdio, porque, na verdade, ela é uma atleta também, por isso eu acho que ela acaba atraindo tanto atleta, tanto jogador ali pro estúdio. A sua praia fora do estúdio é o jiu-jitsu? É, sim, é o jiu-jitsu. Eu treino todo dia, sou muito focada. Há três anos, a Akeni leva o jiu-jitsu a sério. Em março, vai disputar pela primeira vez o Pan-Americano da modalidade na Califórnia. Com o marido, Fabiano, que é faixa preta, a Akeni treina todos os dias. A concentração da tatuagem ajuda no jiu-jitsu e vice-versa. Então, eu não tenho dor nas costas, eu não tenho dor nas pernas. A dedicação ao esporte e as tatuagens pelo corpo renderam também trabalhos como modelo. A bela tatuada dos tatames ou a tatuadora dos boleiros. A Akeni é versátil e autêntica e não tem medo de desafios. Eu quero dar um recado para os meus clientes jogadores, principalmente o Alexandre Pato e Valdívia. Quero convidar vocês para vir aqui fazer um treino de jiu-jitsu e ver como que vocês vão sair. O desafio está lançado. Será que eles vão encarar? O mestre não vai dar moleza para ele nem eu. Não, não. A CIDADE NO BRASIL